Bom, até aqui você viu a lógica do tráfego, como é que o tráfego se comporta e como funciona, beleza? E você viu também algumas estratégias básicas, mas que funcionam muito bem com o tráfego orgânico, beleza? Essas estratégias que você viu até aqui, desde lá do grupo do Facebook, da entrega com a sua lista ali do WhatsApp, passando pela fanpage, passando pelo Instagram, são estratégias que funcionam muito bem, beleza? E nós temos um outro braço do tráfego, que é o braço do tráfego pago, beleza? E como é que funciona o tráfego pago? Bom, o tráfego, como a gente veio trazendo até aqui, nada mais é do que um fluxo de pessoas que conhecem uma oferta e elas, baseado na necessidade dessa oferta, ela faz então a compra. Bom, então essas estratégias, elas funcionam de uma maneira, digamos assim, um pouco lentas, tá? Mas funcionam. Por que um pouco lentas? Porque cada vez que você chama uma pessoa para conversar ali no WhatsApp, ou que você faz uma publicação numa fanpage, ou uma publicação no Instagram, ou dentro de um grupo, ou no YouTube, você depende que essas pessoas, elas vejam o que você está falando e fica muito mais no um a um, praticamente, né? Nós vamos ter uma outra aula aqui no Seven Play Academy sobre essa venda no um a um mesmo ali, para você fazer ainda mais vendas, beleza? Mas, para você entender como é que funciona esse fluxo do tráfego pago. Com o tráfego pago, quanto mais investimentos você fizer, o alcance de pessoas vai ser maior. Só que não é tão simples assim. Tem algumas métricas para serem vistas, tem regras, tem vários e vários pontos para você olhar. Então, o tráfego pago nada mais é do que um anúncio onde você faz um investimento para alcançar mais pessoas, beleza? Imagina um outdoor numa rua, imagina uma revista, imagina até um comercial de TV. Tudo isso são anúncios que é feito um investimento para estar ali em um determinado ponto específico, em um determinado horário específico para um determinado número de pessoas que vão ver aquele anúncio, beleza? Por exemplo, um comercial de TV. Dependendo do horário que aquele comercial de TV vai ser apresentado e na emissora que vai ser apresentado, no intervalo de qual programa especificamente, ele tem um valor, ele tem uma audiência específica para estar assistindo, beleza? Então, tudo isso a gente vai trazer para o que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, um comercial no intervalo da novela das nove, no final da novela, no último capítulo da novela, ele tem um público muito grande assistindo aquele comercial, assim como o intervalo no final de um campeonato de futebol vai ter também um público muito grande assistindo aquele intervalo, aquele comercial, beleza? Só que serão públicos diferentes, né? Então, da mesma maneira, a gente vai olhar agora para o tráfego pago, tá? Então, o tráfego pago, ele tem algumas fontes, assim como tem o comercial de TV, como tem a revista, como tem o outdoor, como tem o busdor, como tem tantas outras fontes que cobram por anunciar. Nós temos também na internet várias, várias fontes de tráfego pago. Desde o Facebook, passando pelo Instagram, passando pelo Google, Tabula, enfim. Nós temos várias e várias fontes onde a gente consegue anunciar e fazer o tráfego pago, beleza? Só que não é tão simples quanto parece, não. Não é só colocar o dinheiro de um lado e tirar o dinheiro do outro lado, não. Para você conseguir fazer isso com a maior assertividade, é preciso olhar métricas, olhar criativos de anúncios, olhar estratégias, olhar as políticas, olhar a campanha. Existem alguns termos que você precisa conhecer e, para isso, a gente vai assistir no próximo módulo o nosso professor Matheus Mota, que vai dar o overview e vai te pegar pela mão nesse longo e fabuloso caminho do tráfego pago, beleza? Obrigado.